E essa terça-feira amanheceu com mínima de 13 graus e máxima será de 27 graus pra hoje aqui em Três Lagoas, hein gente? E olha, de manhã, quem saiu aí por volta das 6, 7 horas da manhã, parece que tava bem mais gelado do que ontem, não tava? Um vento gelado hoje de manhã e olha, assim continua essa semana, viu? Hoje nós teremos sol o dia todo, sem nuvens no céu e a umidade relativa do ar chega até 60%. Comparada aí com a semana passada, né, que chegou a 25%, podemos dizer então que está ótima, mas não o suficiente para vocês deixarem de se cuidar. Então, tomar bastante líquido, bastante água. Vamos lá fora, dar uma olhadinha nas imagens que o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez hoje aqui de Três Lagoas, ó. Céu aberto. E Max, o Max pegou uma coisa aqui, ó, que tá decorando Três Lagoas. Três Lagoas está praticamente toda rosa com esses IPs que o Max fez imagens aqui, viu? Mas como vocês podem perceber, olha, hoje, olha que lindo. Ah, gente, não tem como não comentar. Nossas avenidas, bairros aqui, até mesmo em residências, né, o pessoal tem bastante IPs, IPs rosa aqui em Três Lagoas. E olha só, a semana segue estável, viu? Não temos nenhuma mudança no tempo e nem nas temperaturas. Então, bora saber como que começa o tempo amanhã aqui em Três Lagoas. Vamos saber como que fica a previsão, né, para quarta-feira. Então, Três Lagoas começa com mínima de 13 graus e máxima de 27. Brasilândia é um pouquinho mais gelado, a mínima por lá é de 12 e a máxima de 27 graus. Água Clara, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Vamos saber, hein, a parecida do tabuado. Mínima de 14 e máxima de 28. Paranaíba, mínima por lá é de 13, máxima de 28 também. E Inocência, mínima de 14 e máxima de 28. Então, amanhã começa ali, né, entre 12, 13, 14 e vai até 28 graus. Israel Espíndola, esse friozinho de manhã tá de matar, né?